Por ser o mais idoso e com mais mandatos no Congresso, o senador Paulo Rocha presidiu o início da reunião para instalar a Comissão Mista de Orçamento, que vai analisar a lei orçamentária para este ano. Além da pandemia, um impasse político impediu que a CMO fosse instalada no ano passado. Por isso, o orçamento de 2021 não foi votado. 30 deputados e 10 senadores foram indicados pelas lideranças partidárias para fazer parte da comissão. Para presidir a CMO, foi eleita a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. O que a gente tem urgência nesse momento, e é o que eu queria dizer aqui, é da necessidade do compromisso que nós todos, enquanto parlamentares, temos com a vacina. Essa tem que ser a nossa prioridade zero. Vacina, vacina e vacina. Só assim nós conseguiremos salvar vidas, trazer de volta a esperança e a retomada da vida normal das pessoas. Depois, eu acho que a gente tem que focar na distribuição de renda. Não podemos viver num país onde as pessoas passam fome. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, foi confirmado como relator geral do orçamento. Penso que caberá buscar o melhor relatório possível, apenas reforçar que a retomada da agenda econômica é fundamental, como é fundamental resolver o problema de milhares de brasileiros que estão desassistidos. O Congresso brasileiro e o Executivo não podem virar as costas para milhares de pais de família, pais e mães de família, que ainda precisam da atenção do Estado brasileiro. A expectativa é de que a lei orçamentária seja analisada pela Comissão Mista ainda este mês e votada por senadores e deputados em plenário até o início de março. Deputados e senadores que fazem parte da comissão defenderam prioridades para o orçamento. Eu acho que atrasar a votação do orçamento permite com que nós possamos fazer um orçamento muito mais realista de acordo com as condições que vivemos hoje. Ninguém imaginava a segunda onda da pandemia. Ninguém imaginava que tivéssemos que prorrogar e há uma necessidade sim de prorrogar o auxílio para aqueles mais de 14 milhões de pessoas desempregadas.